Senador Vital do Rego, ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, V. Exª tem a palavra por 10 minutos, mas, obviamente, presidindo a comissão que V. Exª preside, a tolerância será a necessária e a requisitada. Agradeço, senador Jorge Viana, certamente, mesmo com a tolerância de V. Exª, sempre muito parcimoniosa com os colegas da Casa, com a grandeza do seu espírito, eu haverei de seguir à risca o tempo em respeito aos oradores, como a senadora Vanessa, que haverá de seguir com esta sessão, com importantes pronunciamentos. A desoneração, senhora senadora, senhores senadores, a desoneração dos tributos incidentes sobre os produtos que compõem a cesta básica representa uma das melhores iniciativas do governo federal em favor dos menos favorecidos. A cesta básica reúne os produtos necessários para garantir a alimentação, higiene e limpeza de uma família brasileira durante um mês. A essencialidade dos produtos que compõem a cesta básica faz da desoneração vislumbrada pelo governo federal medida de enorme importância para a sociedade, caminho que promove em nosso país fator benigno da justiça fiscal em nosso sistema tributário. Com o objetivo de bem-dimensionar os reflexos da diminuição da carga tributária propiciada pelo governo à família brasileira, o jornal O Valor Econômico fez publicar matéria de título autoexplicativo, segundo o qual, sem impostos, aspas, o preço da cesta básica cairia 6,5%. Segundo o periódico, aspas, a desoneração da cesta básica terá um impacto de 3,6 bilhões na arrecadação federal em um ano e poderá reduzir o preço desses alimentos em algo em torno de 6,5% em média. O elevado custo fiscal é um dos motivos que explicam por que a medida ainda não foi oficializada. Dados mais consistentes sobre o comportamento da inflação e o desempenho da economia vão guiar a decisão do governo que a presidente Dilma tomou recentemente. O objetivo é não deixar que o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, índice usado como meta para a inflação, ultrapasse o 6,5% que é o nosso teto previsto. Senhora e senhores senadores, o direito administrativo apresenta uma das mais importantes premissas, das suas mais importantes premissas, o princípio aristotélico da isonomia. Para o admirável Aristóteles, o núcleo duro da justiça em tudo se baseia na iniciativa de se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades. Os melhores governantes da polis grega ou dos modernos Estados necessitam levar a sério o aconselhamento do antigo pensador, sobretudo no que diz respeito à tributação dos cidadãos e das forças produtivas. Os critérios de justiça fiscal conduzem os mais avançados países a desonerar produtos essenciais e elevar a carga tributária de bens suntuários, de artigos de luxo ou mesmo daqueles bens de consumo que, por vezes, de saúde pública e de segurança da sociedade merecem ter o seu consumo desestimulado. Os objetivos laterais da oneração ou na desoneração, adotados pelo sistema tributário, motivaram-se por critérios de parafiscalidade. Por esse respeito, cumpre-nos relembrar o slogan do governo da presidente Dilma Rousseff, País Rico é País Sem Pobreza. Delineia o foco central da ação estatal no curso dos últimos anos, qual seja a elevação de toda a sociedade brasileira a padrões dignos de vida e de acesso à riqueza nacional. Após o ingresso de cerca de 40, 40 milhões de brasileiros da classe média-baixa, parece-nos essencial concentrarmos os nossos esforços na melhoria de vida dos concidadãos que enfrentam cotidianamente a insegurança alimentar no plano pessoal e no plano familiar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil tem pressa em figurar definitivamente entre os países desenvolvidos com estabilidade, patamar que só atingiremos pela elevação consciente e constante dos padrões de vida da sociedade brasileira. Para tanto, consideraremos imperativa a participação de todos, sobretudo dos que mais têm a oferecer pela essa causa comum. Por isso, rogamos aos empresários da indústria, aos comerciantes de nosso país, no sentido de trabalhar para que esta desoneração possa realmente refletir na mesa da família brasileira. Este, senhor presidente, é a primeira reflexão que faço no dia de hoje sobre este tento de grande valia do governo federal, quando buscou viabilizar com esse ato a desoneração dos tributos na cesta básica. Um outro ponto que trago à reflexão dos senhores. Ontem, o senador Capribe falou sobre a escalada da criminalidade, da insegurança nacional que toma conta todo o país. Nós estamos vendo, de forma lamentável, esta crise que não é de um Estado, mas do conjunto da federação. Alguns Estados, como eu, já, como o meu, já têm, claro, a sua incompetência no enfrentamento desta crise. E hoje, quando analisava uma entrevista do secretário de Segurança Pública da Paraíba, na primeira página do jornal do nosso Estado, o Jornal da Paraíba, Paraíba soma 3.200 crimes violentos em apenas dois anos, diz o secretário, nós temos a consciência de que a situação não está sob controle, mas estamos prosseguindo. Fecha aspas. O Brasil está vivendo este momento delicadíssimo. E eu rogo que haja por parte dos governos estaduais uma tomada de posição clara no sentido de oferecer aos brasileiros o mínimo indispensável à proteção do seu bem mais valioso que a vida. Dados referentes aos últimos dois anos, somente no ano passado, foram registrados 1.553 crimes violentos letais no Estado. Nos últimos dois anos, 3.222 pessoas morreram de maneira violenta na Paraíba, conforme dados levantados pela própria Secretaria de Segurança do Estado e Defesa Social. Somente em 2012, foram 1.542. A curva de crimes mostra que entre 2010 e 2011, quando foi iniciada essa gestão, foi verificado, do atual governo, foi verificado um crescimento de 7,48% das mortes violentas em nosso Estado, com a própria confissão de culpa estatal do secretário de Segurança Pública, dizendo que tem a consciência de que a situação não está sob controle. e para cumprir com zelo o compromisso com Vossa Excelência, eu peço que estejam estas palavras inscritas nos anais da Casa, um pronunciamento que trago à reflexão de Vossas Excelências sobre a incidência de criminalidade no País e a assustadora e tenebrosa incidência na Paraíba, Sr. Presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, Senador Vital do Rego, pelo pronunciamento.